Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, se não mais nada deixe seu like aqui, se você quer ir paraquedas, se inscreve no canal, aperta o sininho e vamos aqui para a 27ª parte do Baby Frame, o pessoal pediu pelos comentários, bastante dúvidas sobre como fazer as missões para conseguir as pontuações, eu vou fazer um tutorial de como fazer as missões, esse aqui eu não vou explicar muito porque já está no vídeo anterior, quais são as missões? missões do Erx, do Suda e do Steel, aonde você faz as missões? Eu fiz isso no vídeo anterior, mas vou remarcar para vocês, é que eu já fiz todas as missões, aqui vai ter um alerta com todas as missões aqui embaixo, daqui para baixo, todas as missões, quando você vai fazendo, vai terminando, então isso aqui já está no vídeo anterior, beleza? É só para poder mostrar para vocês aqui, agora vamos ao seguinte, vou mostrar aqui, nos sindicatos, o pessoal está com dificuldade, então assim, vamos lá, primeiro sindicato de setos, está vendo aqui, 9.000 barra 70, certo? Minha reputação diária é 0, eu vou clicar aqui para vocês verem, você pode ir sim, o que eu preciso aqui, fazer as caçadinhas, como que eu consigo o ponto e como faço as caçadinhas, tá? eu vou voltar aqui, vamos lá para setos, é bem um tutorialzinho, vamos lá para setos, conforme vai ter na sua maestria, você vai poder fazer missões maiores, que vão te dando mais pontos, tá? aí quando você tiver pontos o suficiente, para poder subir de level, você vai clicar no botão que eu mostro para vocês, e sobe de level, tá? vou apertar ESC aqui, de novo, ESC, viagem rápida, vou parar aqui para o consul, tá? Beleza? olha só, reputação com o Ostron, tá? então lembra, para subir de level, a gente precisa de pontos, certo? minha reputação diária, eu já gastei tudo, estou com 0, como eu estou em maestria 9, eu tenho 10.000 de pontos, como eu gasto esses 10.000 de pontos, né? porque ele põe aqui 10.000, vou fazendo as missões, vai gastando, certo? vai gastando até ficar 0, posso fazer missões depois do 0? posso, tá? só que ele não me dá uma reputação, então quando for 9 da noite, ele vai pegar e me dá mais 10.000 de pontos aqui para eu gastar, e aí eu vou colocando aqui como eu estou com maestria 9, tenho 10.000 de pontos, então o que acontece, gente? para subir de meu level aqui, preciso de uma semana, tá? eu não vou subir agora com essa conta, depois do 10, vou ficar no 10 um bom tempo então no 10 eu vou ter 11.000, então eu vou terminar quase um mês para subir todas as reputações, mais ou menos um mês? vamos por aí, vamos por um mês, eu deixo tudo com a reputação desocupada, com uma imp bacaninha, tá? mas aí eu vou explicando no próprio baby frame para vocês quando eu tiver uma pontuação, quando eu encher essa barraquinha, 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 não é? quando eu encher essa barra aqui, tá vendo? de status, né? já está aqui, eu coloco 9.000, quando eu compro 70.000, eu ponho aqui, ó, subi de escalão e aí, o que ele me pede, tá vendo? fica de Mucry, Liga de Ferros, Maprico e Keds tudo isso aqui, gente, eu encontro lá fora, insetos, tá? e a Liga de Ferro, mesma coisa, beleza? só que assim, ah não, a Liga de Ferro, o que acontece? eu tenho que comprar o diagrama vamos lá, aproveitar que estamos aqui, ó o que você não tiver, vou apertar ESC viagem rápida, vamos aqui para gemas e veneração vem mercadorias e eu preciso da Liga Metálica o diagrama, tá vendo? aqui, ó vou comprar aqui, ó ah, eu não tenho, ó, esse 10.000, tá vendo? por isso que eu falo que eu vou demorar mais de uma semana ou quase um mês, porque eu vou ter que pegar tá vendo? eu preciso comprar o diagrama ah, não, mas eu já tenho, por que ele está dizendo que eu não tenho? não tenho lá, ó vamos lá de novo, ESC ESC, viagem rápida com os... reputação subir escadão é será que eu tenho que fazer? qualquer dúvida, eu dou uma olhadinha lá, tá? é só mesmo aqui, mas como eu não tenho um ponto ainda, né? então eu tenho aqui pelo menos mais 6 dias para mexer isso aqui, aí eu vou descobrir aonde subir o que você faz, gente? como você consegue os pontos? caçada tá? se eu perceber aqui, ó olha só, recuperar o artefato roubado então, aquela bandeirinha de 1.350 são os pontos de reputação que você tem com ele tá? quer dizer o seguinte se eu for fazer só essa missão eu teria que fazer praticamente, nossa vamos pôr aí, 60 e poucas missões dessa para encher 70 mil mas se você passar mais pra frente aqui, ó você vê, ó essa aqui já dá 1.800, tá vendo? só que ela requer uma... uma... uma estria de ser 2 essa aqui, ó já dá 2.730, tá vendo? essa aqui já dá 3.280 só que o nível já é mais alto dos bichos, ó 30 barra 50, né? e aqui que eu tô fazendo bastante que é essa aqui que é 4.400, tá vendo? como eu tenho 10.000 de reputação eu faço, geralmente, duas missões dessa aqui e uma dessa tá? por quê? eu tô tentando pegar aqui, ó algumas coisas que são interessantes, ó o que é legal eu pegar aqui? a relíquia que vem bastante tá? e também que eu tô querendo pegar aqui, ó são as lentes madurai tá vendo? tem lente madurai comum lente... isso eu vou explicar mais pra frente calma que até me perguntaram sobre o vídeo sobre lentes e aí eu vou explicar então é bom, gente você vir aqui, ó tá? aqui não tem lente, ó não tem lente aqui também não tem lente aqui tem uma lente madurai aqui tem uma lente madurai e o nairu qual lente aqui? esqueci uma lente, né? não, aqui não tá, tá, tá chassis, não aqui tá, tá madurai relíquia, revenante bafo lente, diagrama tal, beleza bom, aí você faz o que? procura, se você conseguir fazer acho que aqui mais seria assim o que perde então você procura fazer as missõezinhas porque assim, o que eu tô fazendo gente, tô upando setos, fortuna e upando sindicatos normais e mostrar os outros sindicatos que eu tô upando também tá bom? vocês entenderam aqui, né? clico aqui na missãozinha ó por exemplo vou clicar nessa aqui clico aqui na missão tá, vai dar start lá você vai pro portão aqui tá eu vou entrar lá e eu vou sair, tá só pra você vou pro portão beleza vou lá pro portãozinho e pode ser que tenha player ou não se você estiver forte não se preocupe você vai fazer sozinho tá mas se você estiver meu fraco você pode ficar aqui na frente uma dica, gente ó digamos que você tá com mais 3, 4, 5 sei lá não, 5 você não pode fazer aqui digamos que você tá com 5 pra cima né mais 3, 5 pelo menos você já pode vir fazer a missão sabe o que você faz, gente? fica aqui, ó fica aqui fora você vai minerar pega aqui a sua mineradora quando você não tá esperando alguém e fica minerando um pouquinho aqui nas pedras vamos pegar rapidinho aqui vamos pegar uma mineraçãozinha aqui vamos pegar uma pedrinha aqui fica aqui se entrar um player aqui você vai fazer missão com ele pra poder te acompanhar porque senão você não vai conseguir ou chamar alguns amigos pra fazer isso aqui também tá bom? vou deixar aqui o que eu faço? digamos que não entrou ninguém eu tô aqui fiz a missão não entrou ninguém o que eu faço? eu caio fora por mais que eu não consiga fazer a missão né pega alguma coisinha aqui já é o suficiente né pelo tempo que você perdeu lá e irá pra fora tá e aí você pode fazer mas fica lá esperando geralmente depois de uns 4 5 minutinhos no máximo já entra alguém tá vamos lá agora eu vou sair daqui eu vou apertar ESC vou voltar pra voltar opa, sai de setos vou voltar pra minha nave vou mostrar um outro sindicato também tem lá e eu tinha até esquecido de upar uma coisinha aqui vamos lá beleza vocês entenderam essa parte aqui né insetos agora temos aqui vamos pra fortuna fortuna mesma coisa depois eu mostro isso aqui tá gente esse aqui já tá os dois estão em fortuna cliquei em fortuna certo tem esse fortuna tem dois tá vamos lá fortuna visita opa vamos direto pra fortuna direto visita vamos visitar aqui vamos lá pra fortuna que é mais fácil vocês entenderem também porque aqui eu perto não pera pera antes de ir lá ah também dá pra fazer aqui eu posso mostrar infortuna ou posso mostrar minha nave também que é o mesmo esqueminha gente vou pegar as pontuação só que a pontuação de fortuna é diferente de setos tá gente tudo de novo você vai vir aqui ó clicou nela reputação com solares beleza cliquei eu tô eu tô no ponto eu tô já com três de nível tá ó vai até o cinco beleza tem que subir tudo Dan tem porque tem coisa que você não consegue comprar se você não subir de nível tá ó subir escalão né o que ele tá pedindo aqui tá vendo já não são já não são itens de setos são itens de fortuna a maioria deles são isso aqui dívidas né o que que são essas dívidas é a mesma coisa aqui gente ó vou vir aqui ó encaçadinha tá ó se eu clicar aqui ó opa pera não 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 eu vou clicar só se eu passar o mouse né não clicar tá vendo aqui ó olha só qual a recompensa aqui tá ele vai me dar mil e vinte de reputação tá ó eu tô quase setenta mil também lá mesmo mesmo número de de lá de setos pode perceber gente ó que eu tô fazendo acompanhando quase igual né beleza o que eu tenho aqui ó possíveis recompensas tá além de me dar mil e vinte de recompensa ó lá dívida de treinamento que é importante pra poder subir de nível tá aí tem a garuda que é incomum que é legal também e a relíquia também relíquia elite T3 tá o que que tem aqui ó liberação da outra parte tá vendo me dá mais ponto 1980 aqui cai o que dívida de moradia que é interessante tá vendo outra parte da garuda beleza e esse mod também é legal aqui 2730 ó dívida da saúde também aqui saúde também não aqui é moradia aqui é da moradia aqui é saúde tá ó lente madurai também é legal de pegar e também a garuda neurovisor e também aquele mod beleza aqui já consegue dar mais ponto 3.400 legal me dá dívida de empréstimo tá e me dá telúrio marca esse nome telúrio que isso também é difícil pegar aí você consegue também aqui farmar aqui tá e por último 4.230 tá aí você tem o que aqui ó dívida da família e também relíquia axe S3 e uns mods beleza ok chegou aqui subiu e vai seguindo em frente tá agora é o seguinte vamos mostrar um outro personagem aqui ó Eski viagem rápida o Rock o Rock pra quem quiser upar e você vai precisar upar porque é o seguinte ó vou em mercadorias aqui no Rock o que a gente tem aqui ó gente ó além de você ter uns mods pra ser colocado no seu quadrive tá você vai construir seu próprio quadrive com alguns diferenciais tá você tem aqui vou lembrar são 1 2 acho que são 3 ou 4 quadrive tá e também da maestria o que eu vou fazer aqui gente tá vendo que eu tô com 5.000 aqui ó tá deixa eu ver se eu consigo subir de level com ele aqui ó vou apertar aqui ó montar com a drive reputação minha reputação com ele ó 5.000 certo vou subir escalão cliquei em subir escalão ó lá o próximo título você está elegível subir escalão ok subi agora ele vai me dar uma recompensa aqui ó vou clicar em continuar e vamos ver o que eu preciso ó eu não tenho nenhum mod né Manobra deixa o raço não é ruim Maglox também não é bom ah esse aqui tem velocidade de dedicar a drive na superfície é legal hum esse aqui é bom hein os dois esses aqui são os dois são bons ó porque aqui eu consigo fazer um fazer uns pulos que eu não consegui fazer agora porque ele tá muito baixinho e tá com menos gravidade aqui ó eu vou eu vou preferir pegar o wire time beleza resgatar agora vem aqui ó subir escalão certo subir escalão do fulano você não possui reputação o que eu vou fazer como que eu consigo reputação ah peraí olha que eu tenho eu tenho 10 mil aqui não tenho deixa eu mostrar pra vocês aqui ó como subir de reputação com ele tá gente esse é o último tá ah deixa eu tirar uma dúzia aqui do montante do quadrive prancha a gente tem um são ixi tem quatro gente vou ter que montar as quatro pra subir mais maestria beleza o que eu quero fazer e vou subir todas essas maestria a 10 vou fazer tudo isso aqui tudo isso vou aproveitar aqui gente vamos mostrar aqui como subir de maestria com o nosso skateinha lembra né vou apertar ESC aqui equipamentos arsenal como ele já me deu um mod vamos aqui ó na nossa navezinha uma pesada cadê aqui ó oxe acho que eu não posso montar minha nave ainda não ah tá bloqueado e equipa não olha que coisa sabe que eu não posso eu vou fazer a manobra lá mas é o seguinte pra poder colocar os mods o quadrive que ele dá pra gente é tão porcaria ele não ele não deixa a gente fazer tá ele tem que fazer um novinho lá pra poder colocar os mods mas tudo bem vamos lá vou mostrar mesmo assim vou mostrar pra vocês vou apertar ESC viagem rápida vou Neodico vou apertar ESC vou deixar aqui o jogo solo tá lembra eu tenho 10 mil de reputação lá pra poder conseguir certo como eu conseguir reputação vou mostrar aqui uma técnica a técnica do cano tá porque do quadrive é diferente tá aqui você tem que fazer manobras radicais pra você conseguir conseguir ter uns pontos tá vou mostrar pra vocês aqui ó e tem um lugarzinho bacaninha vai ser um pouquinho chato mas vai porque pra quem tá começando assim você não tem não tem mod né então o quadrive que ele te dá é muito ruim mas acho que já dá pra subir no cano porque tem um cano aqui do lado que é até tranquilinho pra fazer vou aqui do lado deixa eu ver se esse cano dá pra fazer uma manobrinha não dá vamos matar essas pestes aqui que eu vou querer vir aqui errei ou não? é o seguinte vamos subir esse cano aqui do lado do daqui do infortuna vamos lá opa aqui ó vou apertar o Q certo? e vou colocar o quadrive aqui se eu apertar o CTRL segurar gente opa o shift W CTRL tá vendo? vou fazer manobra olha só olha ali o X tá vendo ali ó 29 30 tal tal tá vendo? eu tô segurando aqui ó pra tentar fazer manobra mas é difícil fazer aquele modzinho de gravidade ele poderia deixar eu fazer mais ponto eu queria subir de novo no cano mas tudo bem eu tô apertando aqui ó eu tô com o W segurado e tô dando o toque da barra de espaço deixa eu tentar subir no cano aqui pra vocês verem que dá mais ponto isso aqui também dá ponto ó apertei ó viu? quando eu tô conseguindo pular ali ó aí acabou tá vendo? 2541 tá vendo de novo ali ó é que aqui a gravidade que eu tiver usando lá vai ser boa pra poder fazer isso aqui ó é o caninho não é aquele ideal mas se não eu vou fazer na água lá você pode fazer tanto aqui gente ó tá é um pouco chatinho no comecinho porque você ó pouca driver eu preciso que ele ó ele não pula lá tá vendo? ó eu não consigo pular de volta ó eu tô com o contra apertado o W e o contra eu dei um pulinho pra fazer uma manobra também ó só que eu não consigo eu queria voltar pra cá ó não dá ó porque quando você tá com os mods bacaninha no cadrive você consegue ir e voltar nesse cano aí você tá deslizando e vai com o bander ó ó deu um pouquinho de ponta beleza agora eu vou mostrar aí que ponta deixa eu fingir que de novo aqui em cima ó porque talvez eu não vou matar esses bichos aqui esses pangareta tudo aqui em cima ó essa aqui ah essa aqui é aquela da missão ó e ó reputação depois eu explico direitinho esses ponta a gente tem mais aqui? era bom que esse mais né é bom uma arma aqui de um glacial ou desculpa com um viral foi? foi né aqui outro aqui tem bastante eu tenho um, tem dois ó você tem que tacar aquele lugarzinho ali tá vendo? que tem uma 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 parte tem um aqui tinha um cantinho dele aqui que é vulnerável tá? vou mostrar um aqui ó ó esse aqui ó dá pra mostrar ó prestem atenção neles gente ó tá vendo aqui ó ah não esse aqui não tem esse aqui é os erruelas ó vamos lá de novo vou apertar aqui ó ó W deu um pulinho e apertei o control e foi tá vendo? vocês vão perceber ó ó o combo ali tá vendo? contando mais ó ó lá entendeu? se eu tivesse com menos gravidade podia ir lá pular manobrar e cair no cano mas não consigo tá? deixa eu aproveitar aqui deixa eu matar esse aqui ó acho que esse aqui tá com gelo lá deixa eu ver ah tá ó presta atenção esse cara aqui ó não é esse aqui cadê você? deixa eu posseguir ó no ombro dele gente ó lá tá vendo o ombro dele aqui ó isso aqui ó tá vendo? vulnerável ali ó tá? ó matou ali destruiu o gelo aí ele morre tá? cadê o outro aqui ó não sei se esse aqui tem esse aqui vai ser normal não sei se tem nada tá? esses pontos eles vieram pra poder fazer night wave tá? depois eu vou explicar direitinho lá que tem umas coisas bacanas lá tá? sacaram? entenderam né? então é o seguinte vou aqui voltar vamos ver lá naquele meu no rock quanto ponto eu consegui então o ideal gente é você pegar e você tá tipo tá aqui em fortuna pega o skate meu sai dando uns pirueta aí pra poder conseguir os pontos e vai gastando aí subindo de level depois quando você montar o seu você pode pôr os mods ficar muito mais fácil depois eu faço um videozinho um pouco mais explicando sobre isso até pra montar o seu k-drive vamos ver lá no rock quantos pontos que ele me deu ask guiagem rápida vamos aqui no rock vamos ver a reputação tá vendo lá ó eu fiz lá uma nobrinha tava já ganhando uns pontinhos tá vendo? com 20 mil aqui quer dizer como eu tenho 10 mil aqui em dois dias eu já subo de level aqui beleza? então é isso gente deixa o seu likezinho joinha esse aqui foi um tutorial um pouquinho só como o pai como fazer as missões aqui tanto inseto como fortuna e como aqui no rock beleza? falou pessoal até amanhã e deixa o seu likezinho aí não esquece disso não likezinho aí e aí e aí e aí Obrigado.